Fantástica, inacreditável e realmente a matemática, a lei das probabilidades, aponta que a chance de acontecer isso aí é quase que equivalente a um átomo aqui no Brasil. Presidente, você quer se arrepender dessas críticas ao ministro do Barroso? Para de falar esse arrepende, cara, que tá feito, tá feito, eu não vim aqui pra brigar com ninguém. Acabei de falar pra você, acabei de falar, vai acabar a entrevista, depois diz que eu sou grosso, vai acabar a entrevista. Acabei de falar pra você, vamos rezar o Pai Nosso aqui, vamos? Vamos rezar? Vamos lá, vamos ajudar, vamos rezar o Pai Nosso. Vamos lá, ajuda aí pessoal, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, ajuda aí. Mas presidente, depois dessa manhã, o Pai Nosso, o Pai Nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não tem ofendido e não nos deixei cair em tentação, mas levar o domar homem. Vamos continuar a entrevista? Vamos, vamos continuar a entrevista. Não vamos falar em si, nós vamos, nós temos um trabalho, você pode ver, eu vou divulgar um vídeo agora há pouco, tá compilado várias lideranças partidárias, né, de há poucos anos serem favoráveis ao voto impresso. Por que mudaram tão rapidamente? O que que fizeram essas pessoas mudar de meia até tão rapidamente? Vamos imaginar um caso hipotético. Vamos supor que essa pessoa, ao fazer a sua apresentação sobre o segundo turno da eleição presidencial, faça também... ...